É obrigatória a certificação no Conselho Municipal de Assistência Social? Para obtenção do SEBAS, sim. Não se fala em certificação sem inscrição no Conselho. E vou um pouco além, Cris. Independente da busca do SEBAS, o Conselho Municipal de Assistência Social é o órgão que rege a política de assistência no local. Então, a prática de assistência social sem a inscrição no Conselho pode gerar uma incongruência ou até uma não adequação à norma. E até para a formalização de parcerias. Parcerias, com certeza. Não está reconhecida, não tem como formalizar parcerias. A gente tem que exaltar isso, Cris, porque a assistência social, notadamente aqui, que é a peça que a gente está mais trabalhando aqui hoje, ela vive muito das parcerias. Até porque a entrega para a certificação é gratuidade 100%, gratuidade absoluta para o assistido. Tirando o caso lá da LPI, vamos sempre lembrar eles para ter essa exceção. Então, como que eu vou me fomentar? Como que eu vou angariar recursos se não buscando junto a parceria pública? Dentro das creches, acolhimentos, público de rua. Então, a não inscrição no Conselho, independente da obtenção do SEBAS, pode gerar a não contratualização com o setor público. Música 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 Música